O prato feito de hoje está internacional. Eu saí de Goiânia e vim a Paris. Aparecida de Goiânia, eu vim aprender a fazer um prato alemão. A quiche, sim, ela é tipicamente alemã, porém hoje em dia já é francesa. Mas isso é uma história que eu vou contar já já para vocês, essa coisa de território e tudo mais. Eu estou vendo aqui que os ingredientes já estão separados. Minha barriguinha já está preparada para experimentar. Então vamos aprender a fazer essa quiche no prato feito de hoje? Eu já estou prontinha e estou aqui do lado da Verônica, que vai ensinar a gente a fazer essa quiche, né, Verônica? Eu comecei a falar que ela é uma receita alemã, mas que hoje é francesa. Como é que essa história aí de briga de território, que hoje é alemã, é francesa, o que é? A quiche é o que, afinal? É uma disputa entre os dois. Ela foi criada, na época a cidade era da Alemanha, hoje ela é uma província da... França. Da França. Então a gente pode falar que está mais internacional que nunca, né? Eu vou comer um prato alemão, que hoje é da França, que estamos aqui em Paris, cida de Goiânia. Correto. E você faz essa quiche há quanto tempo, Verônica? Tem três anos já que eu estou trabalhando com ela. É. E a Verônica já me garantiu que é receita fácil. É daquelas que a gente gosta, que é pra eu e você que está em casa, poder fazer em casa, a hora que a gente estiver ali tranquila. Com essa questão de pandemia, da gente ter que ficar presente de casa, dá uma ansiedade, né, dá uma vontade de comer. Vamos botar a mão na massa, né, Verônica? Pode misturar aí, bota tudo aí. Mistura tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Aí não tem clara não, né? Só gema. Só as gemas. 300 gramas de queijo mussarela ralado. Essa massa da quiche, ela fica aquela massa quebradiça, né? Aquela massa que depois de assada, dá bem quebradinha, né? Sim, muito conhecida como massa podre. Isso mesmo, essa mesmo. Essa massa. Essa é a manteiga, 300 gramas de manteiga. Eita, que tanto de 300 gramas é muito, hein? É. Na massa tradicional mesmo, podre vai mais. Só que a gente usa a mussarela pra ela poder dar o ponto, porque a mussarela também tem gordura. E agora? Agora nós vamos amassar. O sal é a gosto. O sal é a gosto. Como a mussarela tem sal e como a manteiga também tem sal, não tem necessidade da gente estar colocando. Até porque os recheios também vão, né? Mas é a gosto. Ela é porque ela quebra, não é? Isso. Ela fica bem quebrada. Eu falo que eu tenho bração pra amassar biscoito? Ora. Ela já tá bem, vamos colocar ela na bancada? Vamos. A bancada tá limpinha. Então a hora que eu ver que ela tá toda grudadinha assim... Grudou todinha. Você traz ela pra bancada, só dá uma organizadinha nela, que ela já tá quase no ponto. Essa massa, ela precisa de três horas de descanso pra tá utilizando elas na receita. Aí eu coloco ela aqui, boto um paninho aqui por cima... Um plástico. Um plástico de preferência. E deixo ela aqui descansando. Na geladeira. Ah, na geladeira? Ela precisa de um ambiente frio pra ela poder descansar. Três horas depois, eu e a Verônica já conversamos, já lavamos vazia, já fofocamos. Tá pronta a massa? Prontinha. Pega lá pra gente ver então. Você usa qualquer tipo de forminha. Eu tô lá em casa agora aprendendo a fazer essa receita. Não tenho essa forma bonitinha, não tenho forminha, mas tem forminha de empada, tem uma outra forma redonda. Posso usar sem problema. Sem problema nenhum. Então, saiu da geladeira, o ideal é que você coloque a massa em cima de um plástico, né? Pra poder abrir, porque na pedra... Ela vai grudar na pedra ou grudar num rolo. Então, você tem que colocar ela sobre dois plásticos. Entendi. Vai no rolo. Não tem rolo em casa, eu posso ir com a mão mesmo. Vai demorar um pouquinho mais, mas a mão... Pode usar até uma garrafa. Não precisa deixar ela muito fina, porque você ainda vai trabalhar ela na forma. Ah, tá. Então, não precisa ficar aquela capinha fininha, não. Deixa um pouquinho mais grossa. O refratário tá aqui. Pegou, jogou ali dentro. Viro ela. E vou vestir a minha cor. É um trabalho bem artesanal. Aqui eu posso já retirar. E as pontas que ficaram maiores, eu só vou regularizando ela. Pra ela ficar bem lisinha, você pode utilizar um copo na sua casa. E vim passando pra deixar ela bem lisinha, pra ficar um formato bonito. Aí, tá vendo que são truques simples? Usa um copo mesmo, coisa simples. Sim. Nada de complicar. Tudo que você tem em casa. Pronto pra ir ao forno. Quanto tempo de forno? Depende da potência do forno. Uns 180 graus, aproximadamente uns 15 minutos, ela já está bem coradinha e bem assadinha. E a gente vai olhando. A hora que ela estiver coradinha por cima, você já pode retirá-la. Beleza, então. Então, vamos esperar ela assar? Pra assar, precisamos ter um peso. Pra ela não subir. Pera aí, que você me complicou. Como assim, pra ela assar, tem que ter um peso? Precisamos colocar um peso nela. E esse seria o peso. Você pode usar feijão. Olha o truque aí em casa. Feijão. Sim, coloca o feijão. Feijão. No papel alumínio, fecha ele. Vai dar o peso pra você estar assando ela. Que é importante pra ela não subir o fundo, né? Pra ela não subir e ficar o formato pra receber o preparo do kit. Entendi. E esse feijão que eu usei aqui, depois eu tenho que descartar ele ou eu posso cozinhar ele? De forma alguma. Você pode cozinhar ele e tá utilizando. Olha, tá vendo? Feijão tá caro, nada de desperdiçar. Usou, depois só bota na panela e cozinha. Sim. Agora pode assar. Enquanto a massa tá assando, nós vamos fazer a base do recheio. Sim. Esse recheio é pra qualquer... Essa base, na verdade, né? É pra qualquer recheio que eu for fazer aqui. Qualquer recheio. Aqui você pode usar vários recheios. Vale usar criatividade. Ótimo. Como que faz essa base? Creme de leite. Uma caixinha, né? Uma caixinha de creme de leite. Aqui eu vou dobrar a receita porque nós vamos fazer a maior. Ah, tá. Então, geralmente é uma caixinha de creme de leite, três ovos, sal e noz moscada. Mistura tudo. Aqui eu dobrei. São seis ovos. Duas caixinhas de creme de leite. O sal a gosto. O sal a gosto. É aquele negócio, né? Cuidado pra não ficar salgado demais, porque sal a gente pode colocar, mas não tem como tirar. Com certeza. Viu que tá aprendendo a cozinhar? Ah, é. E noz moscada. A noz moscada. Massa pronta e desenformada. Verônica, a forma que você usou, ela tem o fundo... Removível. Aquele que solta. Removível. Então fica fácil. Mas a minha forma não tem o fundo removível. É fácil de sair? Super fácil. Como ela é uma massa, uma pegada, ela não gruda no fundo do refratário. Então você vira ele. É super fácil de retirar. Ok, então. Massa tá aqui, né? Tudo bonitinho. E agora? Agora a gente vai recheá-lo. Com aquele recheio da sua preferência. Pego aquela base de recheio e jogo por cima. Esse é o queijo parmesão. Ele vai dar um toque final. Vai ficar super bonita quando assar. E muito saborosa. E agora leva pro forno. Vamos levar pro forno. Olha que maravilha. Estão todas prontas. As grandes, as pequenas, as pequenininhas. E agora chegou a melhor hora, Verônica. Pra mim é a melhor, gente. Vamos experimentar. Por favor, eu tô doida pra experimentar. A gente vai tirar a máscara aqui pra gente poder experimentar. Né? Deixa eu guardar aqui. Tá maravilhosa. É muito leve. Essa aqui que a gente fez de bacon. Ai, o salgadinho aqui tá só do bacon, né? Aquele gosto assim do sal, do tempero. E esse queijo aqui. Hum! Verônica, é o seguinte. Pessoal de casa, façam o que vocês vão amar. Vocês estão vendo aqui as pequenininhas. Mas eu, né? Como assim, é a minha função, eu vou terminar de comer esse pedaço aqui. Eu vou ter que experimentar as outras pra saber se realmente ficaram boas também, viu, Verônica? Sim. Mas a gente fica por aqui. Eu espero que você goste também. Obrigada, Verônica. Eu que agradeço. Ó. Obrigada, Gustavo. Tá boa mesmo, viu? Tchau.